E aí você citou o Max e os outros camaradas, e aí você já tinha dito que ele tinha sido ferido numa dessas de assalto. E aí tu falou, e depois ele perdeu a vida, que foi agora a mais recente. Também era uma unidade de assalto? Era a mesma que você estava? Exato. Não, a gente não mudou, não. A unidade sempre foi a mesma. Desde quando o Max é o brasileiro mais antigo, né? No princípio. Ele chegou logo... Era o brasileiro mais antigo, infelizmente. Assim que a guerra começou, ele já estava na Europa. E aí eu acho que com 5 ou 10 dias de conflito, ele partiu. Partiu e aí ele tornou-se o brasileiro mais antigo da unidade, né? E o Max já estava lá nessa unidade. O Max já estava lá, eu conheci ele lá. A gente fez uns trabalhos bacanas juntos. Foi quando eu pedi a transferência. Pedi a transferência junto com o César. Eu e o César. Eu falei, pô, irmão, eu não vou ficar aqui. Na verdade, era eu, César e Wesley. Inclusive, o Wesley está lá. Manda um abraço para o Wesley, meu irmão. Te amo, cara. Que Deus te abençoe, te proteja e te guarde. É um cara que está lá ainda. O Wesley está em uma unidade de defesa. Mantém ali. Inclusive, ele se feriu. Se feriu, mas não foi um ferimento grave. Ele está lá, está mantendo lá. Ele foi junto comigo. Ele foi junto comigo. Saúde o Brasil junto contigo? Exato, exato. A gente se encontrou. E é um cara do caramba, velho. É um cara que eu carrego um carinho muito grande por ele. Então, o Wesley mantém nessa unidade de defesa, né? Mas eu e o César. Eu falei, pô, irmão, eu não vou ficar nessa porra aqui não, velho. Vou ficar na Tchallenge, não. Vou procurar. Na verdade, já tinha recebido o convite para fazer parte de um pelotão de assalto. Aí foi quando eu fiz a entrevista com o Alex. porque tinha que ter a necessidade de falar inglês para se comunicar, para ter uma comunicação ampla ali dentro do âmbito de assalto. Aí eu fiz a entrevista. O Alex fez algumas perguntas para mim importantes para que tenha... e fizesse parte da Bravo. Tinha que ter essas perguntas no qual ele fez. Uma entrevista bem... bem demorada, por sinal. Porque, assim, para o camarada fazer o assalto, não é... Cheguei assim, não. Eu sou um cara que vou fazer o assalto, né? Tem toda uma preocupação, tem toda uma didática. Tem que ter um psicológico bom. Porque você sabe que você vai fazer uma missão ofensiva. Você sabe que você vai, não sabe se vai retornar. Como eu falei, quem está atacando, de fato, perde. Perde. Pode perder. E quando eu cheguei lá na unidade de assalto, né? O Max já estava. O Max já estava. Ele trocou um papo comigo de início. Já estava o Max, já estava o Gabriel. Foram os dois brasileiros que já estavam na unidade de assalto. Então, os caras me acolheram ali. Foi muito bacana, muito massa. E quando foi isso, cara? Tu chega lá quando? Quando você falou. Quando é que você chegou lá na unidade e você encontrou com os caras? Na unidade de assalto? Foi em que mês isso? Irmão, foi antes de eu vir para o Brasil. antes de eu vir para o Brasil. Porque eu tirei um período de férias, né? Vim para o Brasil, tirei um período de férias. Minha filha nasceu, não estava presente. E aí, quando eu retornei de férias, eu continuei na mesma unidade de assalto. Mas foi nesse período. Foi um tempo antes de eu vir para o Brasil tirar férias, porque eu já estava nessa unidade de assalto. Eu vim para o Brasil mês 6. Então, foi nesse período. Junho do ano passado, né? Junho de 2023. Eu te perguntei isso porque você disse que quando você chega lá, o Max já estava lá. E o Max, a guerra começou em fevereiro de 22. Exato. Então, ou seja, o cara já estava lá por um ano e quatro meses. O Max é... E aí, numa unidade que está exposta, né? Exposta, exatamente. E assim, infelizmente, uma hora, né, cara? É guerra, né? Uma hora o cara acaba sendo atingido, ferido ou até perdendo a vida. Você, então, quando estava lá, você atuava junto com o Max. Exatamente. Tinha a missão que eu ia, tinha a missão que o Max não ia, tinha a missão que o Max ia, tinha a missão que eu não ia. Porque tinha um grupo de QRF. QRF é o grupo de suporte dentro da própria Brava. Então, tinha o pessoal escalado para fazer aquela missão e tinha o pessoal que estava na folga, entre aspas, porém no QRF, né? Então, era só a unidade no qual a gente atuava junto. Entende? Mas, de fato, quando eu cheguei, o Max já estava lá. E como você falou, irmão, uma hora, as coisas acontecem. As coisas acontecem. Eu estava conversando com o Paulino que é como se fosse uma roleta russa, sacou? Tem horas que a conta bate. E falando, se tratando, de uma guerra de larga escala é complicado. A gente sabe quanto mais a gente está exposto, mais riscos, mais riscos corremos. E principalmente falando de uma unidade de assalto, né, irmão? Sem sombra de dúvida. O cara que está fazendo assalto ali, o cara que faz assalto duas e três vezes na semana é complicado, irmão. O cara tem que ter muita calma, tem que ter paciência, tem que saber o que é que ele vai fazer, tem que pensar. é um pouco tempo, um pouco tempo para você resolver uma coisa que pode falar sobre sua vida ou determinar sua morte, entendeu? É um curto período de tempo que vai te determinar ali. Então, quanto mais a gente está exposto, mais fica mais complicado. É, e nessa exposição, o Max já estava lá por mais de dois anos, quase dois anos, e aí ele perde a vida numa missão de assalto. Exato. Como é que foi isso? Você tem as informações? Irmão, o Max, ele perdeu a vida junto com um moleque de dezenove anos, velho. Um moleque de dezenove anos. Um finlandês. Primeira missão do cara, velho. Primeira missão do cara. O que acontece? O pessoal faz o assalto e retrai. O que aconteceu? E como é que é esse assalto, cara, eu te perguntei da outra vez, eu não consegui entender. É infiltração, é avança no terreno, é o que aqui a gente chama, é infantaria pura, seria isso? É infantaria. Qual é a dinâmica lá, cara, do treinamento de vocês e como é que vocês cumprem essa missão? É infantaria pura, de fato, mas tem a estratégia, não é aleatório, eu cheguei e fazei o assalto, não é bem assim. As coisas têm uma conduta a ser tomada para fazer o assalto, de fato. Por exemplo, um pelotão para fazer um assalto, ele é dividido em três GCs. Três GCs que se juntam para fazer um determinado assalto. Então, primeiro GC, segundo GC e terceiro GC. Esse pessoal, para fazer o assalto, primeiro, faz a infiltração, que a depender da posição russa, no caso, que era a posição que a gente tomava, que a gente fazia, a depender da posição russa, era três, quatro, já chegou a seis quilômetros de infiltração. Aí você faz a infiltração, fez a infiltração, espera o drone ucraniano fazer o reconhecimento da posição russa para depois a gente fazer o assalto naquela posição. Ou seja, tem que ter uma confirmação, não adianta chegar a fazer um assalto ou tentar tomar determinada área e não encontrar ninguém. De fato, tem que ter isso na consciência. porque você pode dar viagem de balde. Entendeu? Você pode dar viagem de balde. Pode chegar lá e não encontrar ninguém. Pode chegar lá e encontrar uma armadilha. Então tem que ter uma certeza que o inimigo está lá e você vai tentar capturar ou se ele resistir, infelizmente, é barro. Caixão em vela preta. Então o assalto, ele é feito assim. Mas tu consegue chegar perto dos caras? Não. Tu chega, confronto, como é que é esse confronto? Distância e tal? Tá. Tem algo chamado supressão de fogo. Supressão de fogo. A gente faz a infiltração de 6 a 5, 4 quilômetros, a depender da posição inimiga. Espera a posição do drone ucraniano. Ele passa a informação pra gente. Por exemplo, tem 13 russos naquela posição. O que é que a gente faz? Ok. Recebeu confirmação do inimigo. O pessoal do RPG do 38.1 tem que ter uma supressão de fogo. sem supressão de fogo. Impossible. Fica muito complicado fazer um assalto. Por quê? Você vai pra trocação. E a gente sabe que em um ambiente aberto, em um campo aberto, em uma guerra de larga escala, não tem como você adotar as condutas que os agentes de segurança pública aqui no Brasil e outros países adotam. A entrada de CQB, a entrada de ambiente confinado, você não adota isso. Lá é a supressão de fogo. Tem que suprimir o inimigo pra que ele fique acolhido dentro da trincheira porque a trincheira de fato, como eu falei lá no início, a trincheira é uma posição defensiva. Entende? É uma posição defensiva que o camarada ele vai se defender ou ele vai atacar. Então, o camarada ele fica dentro da trincheira e acontece, após ele ficar acoado dentro da trincheira, aí vem a infantaria varrendo, né? O pessoal da infantaria varrendo, que no caso somos nós, que é a Bravo. É... Kenobi e Dead Corps, o grupo da morte de Kenobi, que é a Bravo 1. Então, essa unidade que fazia isso, né? Na verdade, tem a Bravo 1, a Bravo 2, a Bravo 3 e a Bravo 4. A Bravo 4 é uma unidade que presta suporte. Por exemplo, da vez que o César faleceu, o César morreu, a Bravo 4 que foi recolher o restante do corpo dele, né? Infelizmente, não conseguiu achar o corpo do César por completo. Então, a Bravo 4 foi lá, fez o recolhimento do que achou dele e retornou. Colocou no saco branco e retornou. Então, a Bravo 4 ela é específica pra isso. E também, a Bravo 4 é um suporte de artilharia. Ela presta como suporte de artilharia. Peças pequenas de artilharia. Morteiro é um armamento agora que eu não consigo lembrar, mas que ficava atrás de um arranque, e aí lançava vários projetos da posição inimiga russa. Não consigo lembrar que armamento era esse agora, mas a Bravo 4 tinha essa missão. Eles prestavam apoio pra recolher quem falecia ou então fazia a missão de resgatar de fato o pessoal que se feria naquela missão. Prestar todo suporte logístico, né? E tinha essa missão de artilharia leve. Então, a companhia era dividida por esses quatro pelotões. A Bravo 1, a Bravo 2, a Bravo 3 e a Bravo 4. Sim. Essa parte que você falou referente como é que a gente faz o assalto. Voltando. Supressão de fogo, suprimir o inimigo, o inimigo vai entrar pra dentro da trincheira, vai ficar aquado. A ideia do ponta e dos demais é agora fazer um lançamento de granada. Fazer um lançamento de granada. A gente faz, tira o pino da granada, toma uma determinada distância e lança dentro da trincheira. Isso é muito rápido, eu tô falando bem pausado aqui, mas as coisas é muito rápido, acontece muito rápido. Então, você tira a granada, já lança e aí vem dando confere. Tomando as condutas cabíveis ali pra você fazer. entrada com o braço direito, entrada com o braço esquerdo, tem trincheiras que é triline, ela vai reta, depois ela dobra pra direita, depois ela dobra pra esquerda, então você tem que tomar as condutas corretas ali. Mas você tá dentro da trincheira ou não, ou eu não entendi? Tem esses dois tipos de trincheira que eu tô falando. Sim. Mas tu chega a acessar a trincheira? Antes não. Tá. Antes não. Você toma essa conduta de lançar a granada, lança a granada você de fora e aí depois vem dando fogo de conferência. Que a gente chama lá fogo de conferência. Mas só ressaltando aqui, isso fique bem claro, antes dos falaciosos aí falar porque as pessoas elas tendem a falar, né? E principalmente falando de segurança pública e também falando de uma guerra em larga escala. A gente fez prisioneiros russos. Entende? Já teve situações da gente fazer assalto e o camarada se render. Entendeu? Existe uma língua universal e o camarada amarra um pano e um pau. Ou então se não tiver de um pau nada do tipo ele pega um pano e aí comunica por visualização. Ou seja, o pessoal que tá fazendo assalto vai saber que aquele camarada ali tá se rendendo, que aquele grupo ali tá se rendendo. Ou seja, não acontece a supressão de fogo e não acontece a varredura da infantaria. então o camarada se rendeu o que a gente faz? Toma as condutas cabíveis ali e vai chegando próximo a eles e aí sempre tem um comunicador, né? Sempre tem um ucraniano próximo da gente pra comunicar com eles porque tem muito russo que fala ucraniano como também tem ucraniano que fala russo. Então eles têm essa comunicação. Então a gente sabe que o cara já se rendeu o camarada já se rendeu de fato então a gente toma essas condutas ali prende o cara ou prende eles e leva pra unidade e chega lá tem alguns questionamentos e depois eles são presos normais como seres humanos normais. Então tá dizendo que num ataque desse bem sucedido numa missão dessa de assalto bem sucedido é comum ter essa rendição? Já aconteceu? Tu viveu essa experiência? Do russo se entregar e se render? Não é comum mas eu já vivenciei. Entende? não é comum porque em algumas situações alguns deles correm e aí a gente deixa eles correr a gente já tomou aquela determinada posição eles correram abandonam a posição a gente assume a posição mas a gente chega, assume aí fica o pessoal da trincheira o pessoal que é escalado pra trincheira que já é outra unidade aí vem o pessoal e assume mas eu já prevenciei de fato rendições entende? Não é chegou chegou, matou não é bem assim não as coisas acontecem como a lei em si ela tem que de fato acontecer como também já aconteceu várias situações em que já vi vídeos não cheguei a presenciar mas já vi vídeos de ucranianos se renderem e aí os russos matam entende? já aconteceu situações de ucranianos não se renderem e morrerem tchau 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 Obrigado.